Eu não sei vocês, mas eu quero um cargo no governo Bolsonaro porque é tudo muito fácil de fazer, é tudo muito fácil de se explicar qualquer coisa, qualquer medida, qualquer plano de governo eu vou dizer como vai ser a explicação, inclusive já estou ensaiando para quando eu tiver um cargo, tá? A explicação genérica para qualquer coisa absolutamente qualquer coisa vai ser. A gente precisa passar esse projeto, essa ideia, porque é muito importante para o país. Sem esse projeto, sem essa ideia, se o congresso não abraçar essa ideia, se a população não abraçar essa ideia o país não vai crescer. O país não crescendo, não vai ter geração de emprego infelizmente o país vai continuar do jeito que está, vai continuar estagnado o país vai virar uma Venezuela e a gente não quer que o país vire uma Venezuela. Você lembra do governo do PT? Então, se o PT continuasse a gente ia virar uma Venezuela, como já está todo mundo falando há muito tempo a gente avisou. Felizmente, a população brasileira entendeu o momento crítico que a gente vivia agora outros países, como a Argentina, por exemplo pode ser que acabe voltando para um governo de esquerda e eles vão acabar virando a Venezuela agora, aqui não. Aqui a gente precisa passar esse projeto porque sem esse projeto, o país não vai crescer não vai ter geração de emprego. Acabou, é isso aí inclusive se você quiser roubar essa minha vaga no governo é só pegar esse roteiro aqui, levar para lá e dizer olha, eu estou pronto, eu tenho isso aqui para falar para a população brasileira pronto, você vai ser contratado com toda certeza e vai fazer uma participação especial na live do presidente como Luciano da Havan, que eu não sei o que ele estava fazendo ali eu não sei para quê, mas ele foi e pelo que eu entendi, como toda quinta-feira tem a live do presidente para dizer a agenda dele, o Luciano da Havan foi convidado para explicar a medida provisória da liberdade econômica dois minutos deram para o Luciano da Havan explicar eu vou colocar o vídeo aqui, mas eu já vou dar um spoiler ele não explicou mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho e se sentir a vontade, pode se inscrever aqui no canal vem fazer parte dessa comunidade já diria aí um banco muito famoso vem para cá você também óbvio que eu não vou falar o nome dele, enfim também aproveita se você já for inscrito e verifica se o sininho desse teu negócio aí está ativado que é importante para você saber quando eu estou mandando os vídeos clica no botão do gostei para ajudar na distribuição desse vídeo aqui na plataforma comenta alguma coisa para ajudar a alergia está pegando é muito importante o teu comentário e quando você pega o link desse vídeo joga nas suas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram Tinder, Ashley Madison, não sei qualquer uma dessas suas redes sociais não sei o que você usa mas muito obrigado para você que fez tudo isso que eu pedi e para você que vem fazendo tudo isso vamos direto para o assunto já vou jogar na sua cara como diria Pabu Vittar o Luciano da Havan tendo dois minutos para explicar essa medida provisória eu já quero deixar claro aqui que eu não entendi qual é o motivo do Bolsonaro trazer o Luciano da Havan um empresário que não tem cargo nenhum no governo a única coisa que ele fez foi dar dinheiro para o governo fazer propaganda e fazer palestras dentro das lojas dele dizendo que ou vocês votam no Bolsonaro ou a gente vai virar uma Venezuela eu vou fechar a empresa e vocês vão perder o emprego de vocês tem uma série de vídeos sobre esse homem aqui inclusive tem menos do que eu gostaria porque eu gostaria de ter feito vídeo quando ele comparou a Miriam Leitão com uma melancia porque era verde por fora e vermelha por dentro ele pegou uma espada ou uma faca um facão e deu uma torada no meio daquela fruta como se fosse ela como se fossem alguns brasileiros como ele também gosta de dizer naquele vídeo uma linguagem extremamente violenta que para alguns obviamente ah é mimimi porque eu estou exagerando mas se você considerar que o cara que é empresário que é dono de um monte de loja comparou aquela melancia com uma jornalista e ele pega um facão e dá no meio daquela melancia e dá com uma vontade assim sério razoavelmente violenta não me parece algo muito legal mas tudo bem tem uma galera que gosta de passar pano para tudo dá uma olhada aí no Luciano da Havan nessa live do presidente que não faz sentido nenhum rapidamente por dois minutos o Luciano da Havan ele vinha trabalhando também favoravelmente que nós registrasse uma medida provisória que viesse a tratar da liberdade econômica isso foi feito então na última terça-feira e tem dois minutos o Luciano vai falar o que é a medida provisória da liberdade econômica que interessa o Brasil numa situação econômica ainda difícil que nós encontramos mas se Deus quiser vamos sair dessa crise olha obrigado presidente trabalhamos parabéns a equipe econômica desse governo que fez um belo trabalho só vamos continuar conseguir fazer o Brasil crescer desenvolver gerar emprego através do liberalismo econômico foi por isso nós tanto trabalhamos para a eleição do presidente Bolsonaro nós acreditamos que é da forma que abrindo a economia fazendo com que os empresários tenham mais vontade de investir no Brasil ter confiança abrindo mais empresas gerando mais emprego é que nós vamos tirar o Brasil do fundo do poço que nos colocaram eu agradeço ao presidente Bolsonaro esse trabalho maravilhoso teve a coragem de fazer essa medida provisória e agora depois vai para o congresso para que de repente a gente pode melhorar para deixar o empresário brasileiro que é um dos melhores empresários desse mundo que eu conheço é um empresário que tem força de vontade criativo para que possamos fazer o Brasil uma das maiores nações do mundo parabéns presidente por essa grande medida obrigado Lucilo essa foi uma das menores lives do Bolsonaro até então porque ele disse que está em um evento de evangélicos ou alguma coisa do tipo assim ele já começou essa live dizendo que não teriam novos impostos no governo dele porque disseram que teriam imposto para igrejas e ele já começou a dizer que não fica todo mundo tranquilo você que tem uma igreja no Brasil você evangélico fica tranquilo a mamata vai continuar ela não vai acabar é basicamente isso que ele disse desculpa se você vai ficar ofendido com isso que eu estou falando mas eu não posso fazer nada me sinto muito algumas coisas eu preciso tirar do meu caminho para que eu possa continuar fazendo os vídeos que eu estou fazendo se você se sentiu ofendido provavelmente dá uma revisada na igreja que você está visitando que você está frequentando porque tem coisa errada se tem alguém lendo a bíblia provavelmente essa pessoa sabe que o último lugar que ela deveria estar no atual momento em que a gente vive é dentro de uma igreja não bate muito com o que Jesus Cristo por exemplo falava mas esse assunto para um outro vídeo esse Luciano da Havan faz essa explicação sobre essa medida provisória que eu gosto de chamar como não explicou merda nenhuma só agradeceu um monte de coisa inútil que ele já vinha agradecendo há muito tempo enrolou dois minutos e fingiu só para aparecer do lado do presidente porque ele sabe o que ele está querendo lá na frente pois então esse aí resolveu dar o ar da graça dele também um pouquinho depois nessa live do presidente para explicar para o cidadão brasileiro como que funciona o preço da gasolina porque antes o preço da gasolina era culpa do PT era culpa da Dilma agora ele está dizendo que a culpa não é do Bolsonaro o preço da gasolina subiu mas a culpa não é do Bolsonaro antes a culpa era do Temer da gasolina ter subido agora a culpa não é mais do Temer tá? as coisas mudaram as coisas mudam realmente ele dá uma explicação e de novo a explicação passa por onde temos que aprovar algumas coisas porque senão o país vai quebrar o país não vai crescer vamos virar uma Venezuela vamos virar uma Argentina vamos virar qualquer outra coisa aí e aumentando o preço temos consequências aqui no preço dos combustíveis no Brasil Bolsonaro acho que é importante falar sobre o preço de petróleo as pessoas acham que é o Bolsonaro que sobe o preço da gasolina este ano já o petróleo o preço internacional de petróleo subiu de 50 para 72 dólares o dólar subiu também por causa da previdência que nós temos que aprovar então é o seguinte nós não podemos virar uma Argentina nós temos que aprovar a previdência o preço internacional do petróleo precisa voltar para que os preços voltem a cair não é você que é o culpado pelo aumento do preço de combustível é muito simples das pessoas saberem isso a questão da Argentina ninguém aqui vai se se envolver em questões fora do país mas eu como cidadão todos aqui como cidadãos tenho a preocupação de que volte o governo anterior do Macri a presidente a presidente anterior era ligada com Dilma com Lula com a Venezuela de Maduro e de Chaves com Cuba se isso voltar com toda a certeza a Argentina vai entrar em uma situação semelhante a da Venezuela nós falamos isso durante a nossa campanha se der o 10º PT aqui nós seríamos da Venezuela eu espero que os nossos irmãos argentinos se conscientizem disso se o Macri não está indo bem paciência até vai lutar para melhorar ou alguém da linha dele agora aqui não pode voltar Cristina Cristina que não vai entender os reflexos serão para o povo argentino e para todos nós poderemos sim com a volta da Cristina Cristina impossível voto peço a Deus que não aconteça nossa querida Argentina se transformar em uma Venezuela e não queremos isso é sempre bom lembrar para o eleitor do Bolsonaro que pode até ser que esse aumento no preço da gasolina não tenha nenhum tipo de culpa do Bolsonaro mas que ele interviu no preço do diesel ele interviu ele é um intervencionista não adianta ele dizer que não vai porque ele vai inclusive fica uma dica para isso que ele falou que não vai ter nenhuma geração de imposto novo no governo dele vou dar uma dica para você que vai que você está querendo virar político nunca diga não vou fazer tal coisa como que eu Gabriel produtor de conteúdo falo ó gente a partir de então toda quinta-feira que tiver uma live do presidente na sexta-feira vai sair um vídeo meu falando sobre isso como que o Gabriel político falaria toda quinta-feira vai ter live do presidente então sempre que possível na sexta-feira vai sair um vídeo meu falando sobre aquilo que o presidente falou na sua live da quinta-feira sempre que possível repito sempre que possível eu não vou dizer que eu vou fazer ou que eu não vou fazer porque a partir do momento que eu passo a fazer eu acabei de quebrar uma coisa nessa relação aqui de quem votou em mim agora quando o presidente diz que ele não vai interferir na Petrobras que ele não vai por exemplo criar um novo imposto a primeira coisa que eu penso é no histórico dele que tudo que ele disse que não aconteceu tudo que ele disse que ia fazer na verdade ele não fez exemplos rápidos o ministro da educação não vai cair demorou sete dias caiu outro exemplo a partir de agora meu filho Carluxo não vai mais cuidar das minhas redes sociais o Carluxo continua cuidando das redes sociais eu não sei de verdade qual é o sentido do Bolsonaro chamar o dono da Havan pra uma live do presidente onde ele vai passar a agenda dele da semana o que ele fez na semana eu não sei qual é o sentido é um empresário sentado do lado do presidente com uma camiseta da loja dele mas é aquilo que eu já falei um tempo atrás o Bolsonaro já fez tantos absurdos que algumas coisas acontecem e a gente pensa assim ah o Bolsonaro vou deixar outros dois vídeos aqui pra você caso você tenha interesse nesse meu conteúdo vai que tem uns dois, três doido né interessado aqui você se inscreve no canal o primeiro comentário fixado vai ter link pro meu apoia-se se você tiver afim de apoiar esse negócio aqui tudo que a gente tá fazendo fica à vontade tem link pras minhas redes sociais também se você quiser trocar uma ideia comigo lá no Twitter ou no Instagram e esse vídeo aqui acabou tá